Música Yokelele foi produzido pela Playtonics, um estúdio com diversos elementos da velha guarda da Head, daqueles que produziram Banjo-Kazooie e outros tantos clássicos para a Nintendo. E por isso, o jogo manteve o mesmo conceito de Banjo, oferecendo um monte de 3D de plataformas repleto de áreas secretas para explorar e muitos itens colecionáveis para encontrar, mas tinha uma estrutura demasiado aberta e confusa de seguir um fio condutor, e por isso deixou-me pouco a desejar. Para a sequela, Yokelele and the Impossible Air, o estúdio continuou a olhar para o seu passado com nostalgia, mas desta vez moveu em Donkey Kong Country a sua estrutura de plataformas 2D, desafiando os jogadores a ultrapassar todo o tipo de inimigos, saltitando milimetricamente entre os elementos, ultrapassando armadilhas até chegar ao fim do nível. Mais uma vez, a Playtonics quis criar uma nova estrutura e apresenta dois conceitos na aventura. O primeiro é um mapa geral enorme, onde a dupla de protagonistas explora para aceder aos níveis seguintes, mas está repleto de puzzles para abrir caminhos, chaves para apanhar e personagens para interagir. Esta área está ligada também diretamente aos níveis, porque há moedas secretas para recolher para pagar o ganancioso trouser para abrir as cancelas, e também recolher penas que servem de moeda de troca para comprar tónicos previamente encontrados no mapa. Para progredir na aventura, é realmente necessário pagar as moedas, o que significa que se não tiverem suficientes, obriga-nos a repir os níveis e melhorar o desempenho para as encontrar, num grind que pessoalmente não achei agradável. O segundo conceito são os 40 níveis de plataformas disponíveis, ou melhor, 20 capítulos que podem ser explorados de duas formas. O modo normal do nível basta encontrá-lo no mapa, mas para jogar a sua versão alternativa é mais difícil terão de resolver um puzzle associado no mapa geral para o aceder. Estes níveis apresentam inimigos colocados de forma diferente, assim como caminhos alternativos, por vezes motivados pela própria transformação do cenário. Por exemplo, um cenário normal repleto de fontes de água e na versão alternativa esta fica congelada, origina novas formas de progredir. Por fim, o nome do jogo de Impossible Lair corresponde à mas morreu do vilão Capital B e está de regresso nesta sequela. Os jogadores podem tentar desde o primeiro minuto aceder a este cenário e tentar a sorte em derrotar o boss. Mas como o nome indica, será praticamente impossível de o ultrapassar, a não ser que seja um prodígio das plataformas. Apenas têm 3 vidas e cada metro do lar do vilão é um desafio repleto de armadilhas e inimigos difíceis. No entanto, sendo o vilão uma abelha capitalista, Capital B, compreendem esta laça, neste capítulo ele rapta um enxame de abelhas e cabe à dupla percorrer cada nível para salvar no fim uma abelha. Quanto mais níveis finalizarem, mais abelhas vão libertando para o exército, incluindo algumas encontradas no mapa principal. E quando tentarem mais uma vez percorrer o Impossible Lair, estas servem como vidas extras adicionais, sempre que tocarem de marmadilha o inimigo, ou melhor, 48 hits que podem receber no máximo, considerando que finalizaram todos os níveis anteriores. O conceito e organização da estrutura do jogo funciona muito bem, dando a oportunidade ao jogador de fazer uma nova tentativa de assalto ao nível do vilão sempre que quiser, registrando o recorde de progresso e o número de tentativas. Mas esta masmorra está longe de ser divertida, sendo mesmo atentada à frustração, requerendo a utilização de todas as mecânicas aprendidas durante os níveis gerais, sendo tentador de existir pelo caminho. Já os níveis de plataformas 2D são o principal tónico do jogo e são bastante familiares, notando-se que o estúdio não quis arriscar muito. Aliás, no que diz respeito aos movimentos das personagens, estas limitam-se a saltar e aplanar, com os únicos ataques a serem o rebolar, arca-cauda, ou agarrar ítens com a língua do camaleão para os arremessar. Há ainda um stone, que permite aceder a locais inferiores. São mecânicas simples, conhecidas, aliadas a todas as ações dos níveis que funcionam bem, convidando sempre o jogador a tomar riscos para alcançar locais mais complicados para encontrar as tais preciosas 5 moedas. E não nos podemos esquecer da falta de variedade. Há sempre novas armadilhas, desde saltos entre lianas ou repuxos, navegar entre elevadores ou plataformas móveis, desviar de lâminas e roldanas, etc. Os tónicos encontrados, mas que necessitam ser depois comprados no menu com o custo das penas, funcionam um pouco como os códigos de batota habituais nestes jogos. Estes podem alterar os filtros ou as formas dos inimigos, mas também podem conferir alguma ajuda adicional aos personagens. E para tomar efeito, terão de ser equipados até 3 em simultâneo. Mas no fim, se utilizarem estas ajudas, penalizam o jogador no número de penas que vencem ao acabar o nível. No geral, Yooka-le-lein The Possible Air é um jogo de plataformas divertido, muito bonito e colorido. É familiar para quem gosta do género, mas está longe de ser perfeito, obrigando a fazer grind de moedas para avançar no mapa. Os puzzles podem ser desafiantes, mas o nível do boss final, que dá nome ao jogo, é estupidamente frustrante. O jogo é muito frustrante. O jogo é muito frustrante. e o tipo, ele é tão toss嗎? O jogo é muito frustrante.